Agora eu vou aqui jogar um Anthem na plataforma falida sem jogo Ai, cara Então, tô Aqui, eu tô com um monstrão aqui, cara Me dá uma ajuda aí Eu tô... Como o Xbox não tem jogo, né, cara? Eu tô em dúvida aqui Qual jogo que eu vou jogar, cara? Como não tem jogo, entendeu? Tem alguns aqui pra instalar, entendeu? Me dá uma ajuda aí Qual desses jogos aqui que eu posso jogar Vai ter uma campanha boa Multiplay é bacana, hein, cara? Eu tô sem jogo, entendeu? Eu tô sem jogo, entendeu? Esses aqui são os que eu vou instalar aqui E esses aqui são os que eu tenho aqui, entendeu? Qual que eu vou jogar esses aqui, cara? Eu tô sem jogo, entendeu? Ah lá Sem jogo, entendeu? Tá fora, cara Tá difícil, entendeu? Eles acham aqui que tá fora, né, cara? Será que eu assino a Game Pass? Eu vou ter mais jogos, EA Access? Acho que eu vou assinar, né, cara? Um real? Eu acho que eu vou assinar Que aí eu vou ter mais jogos, né, cara? Valeu Mas me dá uma dica aí Qual jogo que eu vou jogar E aí Outro E aí Obrigado.